Olá, meus amores! Mais uma aula com Pró-Maria. E aí, animados? Já botaram preguiça pra bem longe de vocês, por favor, né? Porque preguiça aqui não. Né, ó? Dá aquele sacode, dá aquele like aí pra gente, né? Se inscreve no canal da Seduc, deixa aquele comentário massa aqui no nosso vídeo e compartilha aí o nosso material para o maior número de pessoas que vocês conseguirem. Por quê? Porque conhecimento nunca é de menos, né? Então a gente precisa de mais e mais e mais conhecimento, não é isso? Vamos lá? Nossa aula, compartilhando aqui o slide, né? Mundo dos vertebrados. Na verdade, conhecimento nunca é de mais. A gente sempre precisa de mais e mais conhecimento. Só corrigindo aqui a Pró. Aula de número 142. Matemática e ciências da natureza. Hoje, né? Dia 27 do mês 7 de 2021. Pró-Maria aqui com vocês. Estão empolgados? Porque eu tô bastante empolgada aí, né? Ó, oito aulas já pra nossa aula de número 150. Estão curiosos pra saber o que de fato vai acontecer nessa aula de número 150? Eu também estou. Vamos lá? Bom, e o que será que a gente vai falar aqui hoje, né? A Pró trouxe aqui a imagem do planeta Terra lá atrás. Viram aqui? Olha só aqui o planeta Terra aqui, né? Isso, nosso planeta. E vários animais, né? E o que será que vamos falar? Qual a relação aí do planeta Terra com todos esses animais aí que a Pró trouxe pra vocês? Vamos falar hoje sobre habitat, né? E sabemos o quê? É muito comum, né? A gente ouvir aí falar sobre o habitat dos animais, né? E que a sua destruição coloca em risco a sobrevivência de várias espécies. Inclusive a Pró já falou isso aqui com vocês. Mas o que de fato é um habitat? O que de fato é esse habitat? Habitat, vamos descobrir aqui agora, né? Vocês suspeitam sobre o que seria isso? Sem suspeitas? Poxa! Bom, habitat, né gente? Pode ser definido como o local em que determinada espécie vive e se desenvolve. Seria como o seu endereço, sua moradia. De uma forma bem didática, ou seja, bem fácil de se compreender, podemos dizer que é a casa de um organismo ou seu endereço, não é isso? Então, qual o habitat da baleia? É a Terra? É o oceano? É o rio? E aí, onde é que eu posso encontrar uma baleia? Então, quando eu respondo a essa minha pergunta, onde eu posso encontrar determinado animal, esse é o quê? O seu habitat, é a sua casa, é o seu endereço. Então, habitat é a casa ou endereço de determinado o quê? Animal, tá? Os peixes, por exemplo, eles vivem na água. Por isso, dizemos que seu habitat, ele é o quê? Aquático. Já as minhocas vivem embaixo da terra. Então, esse é o quê? O seu habitat. Eu não posso pegar uma minhoca e dizer assim, não, você vai viver na água. Estou querendo aqui, vai ser desse jeito. Não, eu preciso respeitar o habitat aí de cada animal. Eu não posso pegar, por exemplo, um cachorro e dizer assim, não, você vai viver aqui em cima da árvore, você vai ter que voar. Funciona, gente? Não! A maioria dos habitats é composta por uma comunidade de animais e plantas, junto com água, oxigênio, pedra, solo ou areia. Conseguiram compreender? Bom, o habitat não é só o animal. O que forma o habitat? Essa casa, essa moradia, esse endereço. Tudo, o conjunto de tudo. Então, eu preciso do quê? Das plantas, da água, eu preciso do oxigênio. Mas, pera aí, por que eu preciso da água, por exemplo, para um animal onde o habitat dele é terrestre? Eu preciso da água porque o animal não vive sem água, não é isso? Então, mesmo o habitat dele sendo terrestre, esse animal precisa de quê? De água para sobreviver. Precisa de oxigênio, a questão da respiração, pedra, solo, areia. Isso não acaba aqui, é o conjunto disso tudo. Mas existe uma característica aí que vai o quê? Prevalecer. Ah, é aquático. Então, vai ter mais água. Então, ele vai estar imerso na água. Aí é terrestre. Então, a água vai ser o quê? Apenas para consumo. Bom, por longos períodos de tempo, os animais adaptam-se para viver em seu habitat. Lembra daquela historinha que a Pró contou aqui da girafa? Pois é, isso é o quê? Uma adaptação. Inclusive, a Pró vai citar ela aqui de novo depois. Adquirindo o quê? Características que os ajudam a sobreviver onde estão. Eles se adaptam de forma a poder ficar seguros, viajar bem, encontrar alimento no habitat em que vivem. Então, essas características, né? Então, essa ideia do habitat e essas características do animal vão ajudar o quê? A ele a sobreviver. Então, o animal, ele não vai procurar ir, não vai viver em um habitat que vai deixá-lo em risco o tempo inteiro. Então, o habitat também vai fazer o quê com esse animal? Vai ajudá-lo a se proteger. Não é isso? E aí, o animal, ele vai o quê? Se adaptar a essa vida para viver o quê? Em segurança. Então, o animal também não vai querer ficar vivendo em risco o tempo inteiro. Ai, meu Deus, hoje eu posso ser comido por um outro animal. Não. Eles precisam também de segurança. Bom, vale destacar que o ser humano também é capaz de criar habitat. Isso, assim como o homem inova em praticamente tudo, para não dizer tudo, ele também consegue o quê? Construir habitat, que é chamado de habitat artificial. Por que que é artificial? Porque não vem na natureza, porque não está na natureza. É criado pelo homem, não é isso? Para criar o quê? Determinados animais, tipo zoológico. É um habitat, o quê? Artificial. Quem assistiu o Andagascar, que sabe dessa transição dos animais do zoológico para a floresta, de fato. Eles vivem ali em um habitat artificial, onde eles encontram alimentos, eles encontram cuidados. E aí, de repente, eles precisam ir para a floresta, que é o habitat natural. E o filme vai mostrando o quê? Essa diferença entre os habitats. Então, fica aí para vocês, inclusive, a dica de cinema para hoje. Podem assistir aí o filme Andagascar. E aí, né? Essa transição dos animais que saem aí de um habitat artificial, que é o zoológico, e passam para o quê? Para um habitat natural, que é a floresta, de fato. Não é isso? Bom, aí um exemplo de habitat artificial pode ser observado o quê? Nos tanques de criação de peixe. A Pro, inclusive, já deu aqui a exemplificação do zoológico. Um habitat, gente, é construído quando ocorre... Desculpa, é destruído quando ocorre uma mudança em suas características, que causa o quê? A destruição desse ambiente. Ou quando há mudanças intensas, que caracterizam o local original. Que descaracterizam o local original. Para ainda, como assim? Quando a gente desmata uma floresta, é a destruição de uma característica. Então, a gente olha aí para essa imagem, a coruja, você percebe que a coruja está desolada. O desmatamento aí deixou ela o quê? Sem moradia, não é isso? Sem o seu habitat. Então, a coruja depende daquele espaço ali para sobreviver. E quando ela não tem mais aquilo, obviamente, a sobrevivência dela fica o quê? Comprometida. Mas, né? Essas mudanças intensas, né? Podem vir aí da mão do homem, como na própria natureza. Por exemplo, um vulcão em erupção. Um terremoto. Então, tudo isso também pode causar a destruição do habitat aí de determinados animais. Mas ninguém, ninguém, em ação nenhuma da natureza, destrói tanto quanto o homem. Que a gente diz aqui, né? Que é um animal racional, que usa o raciocínio, mas acaba esquecendo que, quando ele faz isso, ele acaba aí o quê? Destruindo a natureza e causando problemas maiores para ele lá no futuro. Bom, a pecuária, as queimadas, o desmatamento e a ocupação humana, né? Como a gente está vendo aqui nessa imagem, quando tem aqui o desmatamento e o quê? Esse desmatamento também tem o quê? A ocupação humana. Quando a gente destrói aí uma parte da floresta justamente para construir casas, para construir pastos, não é isso? E essa pecuária, essa queimada, esse desmatamento, essa ocupação humana, são alguns importantes exemplos, não é isso? De fatores que provocam aí a destruição do habitat, como a Pro acabou de falar para vocês. Então, tudo isso aí é ocasionado por quem? Pelo homem. Então, o homem é o grande destruidor aí, gente, de habitat. Acredita-se, né? Que esse problema seja um dos principais responsáveis pela extinção de espécies. Lembra que a gente falou aqui sobre a extinção das espécies? Pois é. Então, tudo isso aí que o homem aí faz, faz com o quê? Com que mais e mais animais entrem lá na Red List, que é o quê? A lista vermelha de animais em extinção. E não é legal. A gente não quer isso. E quanto mais o homem faz isso, o mais prejudicado, quem é que vai ser? O próprio homem. Porque existe o quê? A cadeia alimentar. Lembra que a gente falou aqui sobre cadeia alimentar? E quando a gente tira alguma coisa aí, acontece o quê? O desequilíbrio. É como se fosse uma balança. E aí a gente tira alguma coisa, vem o desequilíbrio e a gente acaba tendo que o quê? Que arcar com as consequências, essas atitudes impensadas aí do homem. Bom, as adaptações dos seres vivos não ocorrem por acaso. E muito menos ocorreram de uma hora para outra. Ao longo do processo evolutivo, alguns organismos sofreram transformações que lhe possibilitaram maiores chances de sobrevivência no meio ambiente, ajustando-se morfologicamente e fisiologicamente ao ecossistema, por dentro e por fora, no caso da morfologia e da fisiologia. Bom, lembra da história da girafa? Que é para falar assim, olha, a girafa vivia ali, não tinha o pescoço tão comprido, mas as aves foram ficando maiores, maiores, elas precisavam o quê? E esticando. E as girafas que iriam sobrevivendo eram as que tinham o pescoço maior. E a que tinha o pescocinho menor, ela ia o quê? Acabava morrendo de fome. E assim, né, as girafas com pescoços maiores e maiores e maiores, elas foram o quê? Sendo predominantes porque eram as que conseguiam sobreviver, porque eram as que conseguiam se alimentar. Então, essa daí, essa história da girafa, né, que é comprovada cientificamente, é uma adaptação aí do ser vivo ao quê? Ao ambiente. Então, os animais, eles acabam aí se adaptando, né, ao meio ambiente. E essa adaptação, ela não acontece, obviamente, por acaso, tá? Acontece por quê? Primeiro, por uma questão de defesa. E a gente vai ter a camuflagem, né? Alguns répteis, por exemplo, eles conseguem se camuflar e ficarem o quê? No tom aí, por exemplo, dessa imagem aí, né, da iguana. Ela fica no tom da vegetação e você passa e acaba ficando o quê? Ó, meio que invisível, assim, porque você tem que prestar bastante atenção. E isso aí protege ela de quê? De predadores. Produção de veneno, né, serpentes e aracnídeos, que são as aranhas. Então, essa produção de veneno é o quê? Uma defesa. Por quê? Imagine só se as cobras, elas não fossem venenosas, elas seriam animais, na verdade, o quê? Algo fácil. Por quê? Quem ia ter medo de uma cobra se ela não fosse venenosa? Não é isso? Então, isso aí também é uma questão de defesa. Elas se protegem, assim como as aranhas. Elas usam veneno para se proteger. Isso, assim como a camuflagem também. A alimentação. Lembra da fábula lá? Da raposa e da cegonha? Pois é. Formato do bico, né? Isso no caso da arara, do beija-flor e de colhereiro, né? Que são uma espécie de... É uma ave que... Aquela ave que consegue acumular, né? Que é a parte de baixo do bico aqui. Ela é mais flexível e acumula água. Ou ele consegue passar pelo rio e deixar água com peixe ali. Formato e disposição dos dentes, né? Dos herbívoros, no caso da girafa, carnívoros. E a gente tem esse dentinho aqui, ó. Que é o canino, que é justamente para o quê? Para conseguir quebrar a carne aí. Então, assim, a arcada dentária dos animais, na verdade, né? Ela também é pensada, né? Para facilitar o quê? A alimentação. Formato da língua também. A questão do tamanduá, que tem uma língua enorme, que é para poder fazer o quê? Pegar o... A formiga. Conseguir colocar a sua língua no formigueiro e conseguir extrair o alimento dali. Vamos lá. Reprodução, né? A reprodução é um desenvolvimento incompleto com o estágio larval, na casa dos anfíbios e do girino. Isso aí também é o quê? Uma adaptação, né? Isso, uma adaptação ao ambiente. Então, com o passar do tempo, eles se adaptaram e o melhor meio foi esse. Desenvolvimento exclusivo dentro de ovo, que é o quê? Ovíparos, que é a situação das aves. Que já é diferente aí dos girinos, que tem uma parte aí da sua reprodução, ou aonde, na água. Não é isso? E temos também o desenvolvimento parcial dentro de ovo e no interior do organismo materno, que é o ovovivíparos, que são o quê? Os peixes. Não é isso? E o desenvolvimento exclusivamente no interior do organismo materno, que é a questão do quê? Do homem, dos mamíferos. É isso que o desenvolvimento é aonde? Dentro da placenta, dentro da barriga. Então, tudo isso aí que a própria eu estou falando são o quê? Adaptações. Os animais foram se adaptando ao meio ambiente e adaptando o quê? O seu corpo para melhor o quê? Sobreviver. E aí tem a adaptação ao ambiente, terrestre e arbóreo, com aparelho locomotor, quadrúpede e bípede, que é a cauda dos primatas. Então, os macacos usam ali a cauda também para o quê? Se locomover dentro do ambiente. No caso de animais aquáticos. Nadadeiras de cauda das lontras. A lontra é um animal aquático, gente, mas ela usa o quê? A sua cauda para o quê? Para conseguir nadar. A questão dos pinguins também que usam aí, que eles têm as suas... Por ser uma ave, tem as patas, são juntinhas aqui, que ajudam também o quê? Para se locomover na água. Então, animais, na verdade, no caso, a ave. Água? Não, não é pró, porque a ave não é um habitat aí, na verdade, característico das aves, mas o pinguim, ele se adaptou para conseguir viver naquele ambiente. Assim também tem o quê? Os morcegos. Os morcegos são aves? Não, são mamíferos, mas eles possuem aves. Ou aves, ó, possuem asas. Por quê? Porque se adaptaram ao quê? Ao meio ambiente. Olha, os macacos, eles andam o quê? De galho em galho. Mas eles fizeram o quê? Usam aí a cauda para ajudar o quê? Nessa locomoção. Então, os animais, eles também se adaptaram com relação à locomoção dentro do ambiente. Tá? E vamos agora, né? A Pró já falou aí sobre tudo isso com relação ao habitat e vamos agora calcular. Tá? Bom, em uma das nossas últimas aulas aí de matemática, que a Pró falou com vocês sobre gráficos, não foi isso? Inclusive, construímos um gráfico aqui. Eu espero que vocês tenham construído o gráfico de vocês aí e tenham deixado ele bem colorido e que se fizeram, né? E se não fizeram, façam agora, porque vamos utilizar aquele gráfico, vamos utilizar aquele gráfico aqui agora. Isso, observe o gráfico de uma pesquisa feita no Zoológico e responda. Essa pesquisa aí, na verdade, era do animal favorito, não é isso? Mas, né? Dentre esses animais favoritos, vamos olhar. Quem foi o primeiro animal aí? Não é isso? Com quantos votos tem aí esse primeiro animal? 14. Como é que eu sei, Pró, que foram 14? É um gráfico em barras, não é isso? Cada quadrinho desse aqui, ó, equivale ao quê? Ao quê, ó? A um animal, ó. Um, dois, três, até chegar o quê? No numeral 15. Aí eu tenho o primeiro animal, que aqui é um gatinho, o segundo animal, que é um macaquinho, tá vendo? Ó, depois eu tenho o quê? Um patinho, não é isso? E tenho uma baleia. E aí, cada quadrinho desse pintado equivale ao quê? A um ani, animal. Aí, na minha primeira pergunta, qual animal foi favorito no gráfico? Qual animal foi o favorito? É só eu olhar o quê, gente? O que é que eu preciso olhar aqui pela tabela? O que tem o quê? Mais quadrinhos pintados. Qual é que tem mais quadrinhos pintados? E aí? Qual desses? Vamos ver? Ó, o gato. Ó, percebam uma coisa. Lembra que a Pró falou com vocês? Olha, quando a gente tem uma situação, problema, uma atividade, a gente precisa fazer a leitura e precisa observar se todas as informações ali, elas precisam ser utilizadas. E aí, a pesquisa, ela foi feita no zoológico. Mas a pergunta é, qual o animal favorito? Não o animal favorito aonde no zoológico, não é isso? O animal favorito. E aí, a questão dois diz o seguinte. Qual o animal, né? Foi menos escolhido? O mais escolhido, obviamente, é o que teve o quê? Mais quadrinhos pintados, não é isso? Pronto. O com mais quadrinhos pintados, tiveram quantos votos que foi o gato? Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, Ó, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Quatorze. Então, ó, se eu olhar aqui nas outras tabelinhas, estão pintadas? Não. Então, o outro animal não chegou a essa numeração, gente. Então, o gato, né? Foi o quê? O animal favorito, não é isso? Bom, e qual animal foi menos escolhido? O menos escolhido, obviamente, é o quê? O que tem menos votos. Quem foi que teve menos votos? Ó, eu vou olhar aqui, ó. Até o quatro, né? Porque foi aqui até o numeral quatro. Aqui até o numeral sete. Aqui até o numeral dez. E até o numeral quatorze. Qual foi o menor número? O numeral quatro. E que animalzinho é esse aqui? É um ou o quê? Baleia. Então, qual animal foi menos escolhido? Um ou o quê? Baleia. Questão três. Quantos votos tem o pato? Ó, eu vou olhar aonde, ó. O pato tá aqui, não é isso? Eu vou olhar. Quantos votos? Onde foi que o parou de pintar? Ó, eu vou puxar com o meu dedinho e vou chegar até o numeral. Qual foi? Quantos votos teve o pato? Dez. Então, olha as minhas respostas. O animal favorito foi o gato. Bastou tudo isso e descobri fazendo o quê? Ó, observando o meu gráfico. Fácil, né, gente? Bem fácil. É só o quê? E com calma e com atenção. Bom, o gráfico abaixo, né? Apresenta o tempo médio de vida de alguns animais. Observe-o com atenção e, em seguida, responda as questões propostas. Como o gráfico tá aí numa lâmina separada das perguntas, a prova fica dando uma ida e uma vinda aqui pra vocês, tá? E a gente tem aqui o porco, a zebra, o leão, o hipopótamo, o avestruz e o elefante. Perceba que esse gráfico aí, ele é um pouco diferente, né? Como assim um pouco diferente, Prô? Bom, eu tenho aqui, né, o numeral 10, então eu tenho aqui numerado até 70, não é isso? Só que, chega aqui na zebra, ele pula pra 15. No leão, ele pula pra 25. Só que aqui só vai mudando o quê? De dezena em dezena. Ele para no meio aqui e coloca o número. Isso é uma outra maneira, né, de representar o quê? Um gráfico. Olha só, eu fui até a metade. Então, qual é a metade de uma dezena? Cinco. Ops, pra cá, pra vocês verem. Cinco. Então, por isso que, inclusive, tem aqui os numerais, certo? Vamos lá. Entre esses animais, qual de vida mais curta e mais longa? Quem é que tem de vida mais curta, ó? Com menos, ó, anos, aqui é quem? O porco. E de vida mais longa é quem? O elefante. Vamos lá. Vida mais curta, porco. Vida mais longa, elefante. Bom, quantos anos o leão vive, em média, a menos que o avestruz? A gente vai tratar aqui, agora, rapidinho, sobre subtração. Mas não se preocupe que a prova vai ter uma aula só dedicada aqui à subtração pra vocês, tá? Bom, vamos voltar aqui, ó. Qual foi a pergunta? Desculpa. Quantos anos o leão vive, em média, a menos que o avestruz? O avestruz vive o quê? Cinquenta anos. E o leão, o quê? Vinte e cinco. Bom, se o avestruz, né, o leão, você que vive vinte e cinco, o avestruz vive cinquenta, qual a diferença entre um e outro vinte e cinco anos? Como é que eu sei disso, não é isso? Eu vou contar de cinco e cinco, né? Vinte e cinco anos o leão, cinquenta o avestruz. Vinte e cinco, com mais cinco, trinta, com mais cinco, né? Porque vinte e cinco, né, são quantas vezes cinco? Cinco vezes, a gente já vive isso aqui. Então, vamos botar aqui, cinco mais cinco, dez, mais cinco, quinze, mais cinco, vinte, mais cinco, vinte e cinco. Então, aqui tem uma representação de vinte e cinco, porque cada dedinho desse meio equivale a cinco. Pronto, né, vinte e cinco. Então, vamos lá. O avestruz, né, cinquenta, o leão, vinte e cinco. Então, vamos lá, vinte e cinco mais cinco, trinta, mais cinco, trinta e cinco, mais cinco, quarenta, mais cinco, ó. Quarenta e cinco. Com mais cinco, o quê? Cinquenta. Então, qual a diferença vinte e cinco anos? Bom, quantos anos o elefante vive, em média, a mais que o hipopótamo? Ó, o elefante, a Prolembra, vamos aqui, ó, sessenta anos. E o hipopótamo, quarenta. Gente, fácil demais. Aqui, agora, é só o quê? Dezena, de quarenta para sessenta, vamos de dez em dez. Quarenta mais dez, cinquenta. Cinquenta mais dez, sessenta. Quantas dezenas eu tenho, ó? Duas. Duas dezenas equivalem a quanto, gente? Ó, vamos ver? Ó, vinte anos. Duas dezenas equivalem a vinte. E agora, vamos para aquela parte que vocês gostam demais, não é isso? A Pro espera que essa retomada aí de gráfico tenha fixado o conteúdo de vez aí para vocês, mas, se alguém ainda ficou com dúvida com relação ao conteúdo, não tem problema. Pode pedir ajuda aí aos professores de vocês, certo? Pode colocar a dúvida aqui no chat para a gente, certo? Porque qualquer dúvida, a gente pode, inclusive, retomar esse conteúdo para vocês. Mas, né, a nossa aula vai chegando aqui ao final. Vamos às nossas despedidas, certo? Vamos lá. Olha os comentários. Priscila Mailani, bom dia. Manda um beijo para a Mariane, do terceiro ano, da escola Teódulo Bastos, de Carvalho Júnior. Um beijo, né, para a Mariane e para a Priscila também, que foi aí, provavelmente deve ser a responsável por Mariane. Um beijo para o terceiro ano, não é isso? Da escola Teódulo Bastos, né? Um beijo para vocês. Bom, Graciela e Loyola, né? Bom dia, Pró Maria e Anderson. Pró Maria, manda um beijo para a minha escola. O nome dela é Cícero Carvalho e meu nome é Júlia. Um beijo, Júlia, tá? Anderson não está aqui agora, mas provavelmente vai assistir a aula, vou mandar o recado para ele. E um beijo para a sua escola, né? Cícero Carvalho. Vamos lá. André Lucas Brito, né? Ele colocou o nomezinho dele aqui. A escola dele é Antônio Carlos de Pinto, de Almeida. Então, um beijo para ir para a escola, Antônio Carlos, tá? Um beijo de Pró Maria para vocês. Bom, oi, Pró, bom dia. Por favor, manda um beijo para a Escola Municipal Regina Vital. Lucelena Santos, que disse isso. Um beijo aí para a Escola Municipal Regina Vital, tá? Um beijo para o terceiro ano dessa escola. Sintam-se aí bem abraçadinhos pela Pró Maria. Iuri Conceição. Oi, Pró Maria. Bom dia para todos. Bom dia, Iuri. Bom dia para quem está assistindo a gente aí agora pela manhã. Boa tarde para quem está assistindo a gente pela tarde. Boa noite para quem está assistindo a gente aí à noite. Um beijo, Iuri, para você, tá? Obrigado pela atenção, por ter mandado essa mensagem. E Ana Margarida Margot disse o seguinte. Bom dia para vocês, professora Maria Anderson. Manda um beijo para mim, por favor. Estou tomando todos os cuidados. E eu amo assistir os vídeos de vocês. Ana, a Pró, fica muito feliz em saber que você está tomando todos os cuidados. A Pró também. A Pró anda só de máscara. Tira aqui para gravar para vocês. Usa sempre álcool em gel. Estar sempre se protegendo, tá? Júlia Loyola. Bom dia, professora Maria Anderson. Pró Maria, manda um beijo para a minha escola. O nome dela é Cícero Carvalho. Um beijo aí para a escola Cícero Carvalho. Você também ama a Pró Maria. Um beijo, Pró. Um beijo da Pró, na verdade. Mirela Lemos. Oi, professora. Meu nome é Mirela Lemos de Silva. Estudo na escola Minhas Crianças. Sou do terceiro ano com o professor Vinícius. Um beijo para você, Mirela. Um beijo para a escola Minhas Crianças. E um beijo enorme para o professor Vinícius. Está aí para todo o terceiro ano. E Luana, manda um beijo para a Raíssa e para a escola municipal Antônio Gonçalves da Silva. Um beijo para você, Raíssa. E um beijo para a escola municipal Antônio Gonçalves da Silva. E lavar uma mão, lavar outra. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara. E até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto